Oi, meu nome é Helena, eu queria contar um pouquinho pra vocês do que se trata esse canal. Hoje eu estou piloto de avião, então é claro que vai ter bastante assunto sobre aviação aqui. Eu quero compartilhar com você a minha história de como eu cheguei na aviação, de como tudo isso começou, como é a minha rotina, o próprio voo em si, alguns assuntos um pouco mais técnicos até, que são tão legais, como se tornar piloto de avião, pra quem quer saber, mudança de carreira, esse assunto permeou a minha vida durante muito tempo, as viagens, até mesmo como a gente faz pra arrumar a mala, ela precisa ser tão resumida que a gente cria umas metodologias bem malucas. Pelo menos eu criei. Mas eu nem sempre estive piloto de avião. Um ser humaninho é tanto mais do que a profissão que ele tá. Eu sou uma pessoa que ama assuntos sobre alimentação saudável. Eu amo viajar, conversar com as pessoas, do tipo, sentar e bater papo, porque a gente descobre um pedaço do universo que é uma pessoa. Eu sou uma doida enlouquecida, desvairada por assuntos de investimento, por uma descoberta de consciência. E aí tem um lado meu que quer conversar, que quer compartilhar o mundo por trás das minhas lentes, né, do meu olhar. Que legal! Tô muito animada. Tem canal, não vai é a minha vida moda. Porque, velho, tem muita coisa legal nesse fucking mundo. Tchau, tchau, tchau. Música Isso é um projeto muito antigo na minha vida, né? E eu não faço. Por quê? Por quê? Eu não sei, não sei porquê. Música Mas agora tá começando. Óbvio, senão você não tava vendo esse vídeo. Acho que as coisas acontecem no momento certo da nossa vida. Tem muita coisa que eu quero conversar aqui. Isso não significa que são verdades absolutas, muito pelo contrário. São cheias de erros e acertos. E esses erros que me trouxeram até aqui. E outra coisa, né? Se a gente pode contribuir um pouquinho com alguém, já tem um senso de missão cumprida. Já tem um senso de tocar o coração de alguém. Já tô com outra roupa e é outro dia mesmo, porque esse projeto tá se formando. Eu resolvi usar a quarentena pra compartilhar, inclusive vídeos antigos, que eu fiz lá quando eu tava estudando ainda. Vou me comprometer, porque às vezes a gente fica procrastinando. E é isso. Se você se alinha com alguma coisa, caiu meu café, gente... É isso aí. Se você se alinha com alguma coisa disso tudo que eu falei, fica aqui que vai ser muito conteúdo legal. Obrigado. 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 Obrigado.